No início da epidemia de AIDS, a notícia da infecção significava uma sentença de morte. Como não havia tratamentos, os infectados eram estigmatizados pela sociedade. Depois, passamos por um período em que o tratamento era complicado, chegando a recomendar 32 comprimidos por dia. Muita coisa mudou. Foram desenvolvidas novas drogas com menos efeitos indesejáveis e mais eficientes, aumentando a qualidade de vida para a pessoa vivendo com HIV, a PVHIV. Agora vamos acompanhar o caso de um jovem que chegou à unidade de saúde de Franco Soares, a nossa cidade fictícia. Ansioso, dirigiu-se à recepção e solicitou uma consulta médica urgente. O jovem foi conduzido pela recepcionista para uma primeira conversa com o técnico de enfermagem. O diálogo foi franco e direto. O jovem estava apreensivo. Relatou que em seu último relacionamento, que durou um ano, nunca usou preservativos. A única precaução era o uso de anticoncepcional pela parceira. Ao fim da relação, ele conheceu outras mulheres, namoros breves, nos quais nem sempre usou camisinha. Essa é uma situação frequente entre os jovens. Apesar do uso do preservativo ser o principal meio de proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. O técnico de enfermagem ouviu atento o relato do jovem. Sua postura foi acolhedora, educada, sem juízo de valor. Um bom acolhimento favorece o vínculo entre o usuário e a equipe da unidade de saúde e facilita o acesso ao serviço e ao tratamento. Ao se estabelecer o diálogo, permite-se a compreensão e o esclarecimento de eventuais dúvidas e abre-se o caminho para a superação das dificuldades. Ao final, sugeriu que ele fizesse um teste rápido para HIV e o apresentou para a enfermeira responsável pelo procedimento. Durante a coleta do material para o teste, a enfermeira explicou para o jovem os procedimentos para a sua realização. O diagnóstico do HIV pode ser feito por meio de testes laboratoriais ou por meio de testes rápidos. Na unidade de saúde, são realizados os testes rápidos que podem utilizar sangue coletado na ponta do dedo. Nos testes rápidos, os resultados saem até 30 minutos. Nesse caso, o resultado do teste rápido foi reagente e a orientação, conforme definido na portaria número 29 de 2013, é que se faça um teste complementar. Como a enfermeira já havia explicado ao jovem, foi feito um segundo teste rápido. Novamente, o resultado foi reagente para HIV. É nesse instante que a atuação do profissional da saúde é fundamental. O bom acolhimento começa pela demonstração de interesse por seus sentimentos e pela disponibilidade para ouvir e orientar. Orientações precisas e seguras favorecem o retorno do usuário diagnosticado à unidade de saúde e a continuidade do tratamento. A enfermeira ouviu atenta às preocupações do jovem, deixando que ele expressasse suas dúvidas e angústias. Em seguida, o jovem foi apresentado a uma médica de família da unidade de saúde, que o orientou como será conduzido o processo. Nesse primeiro momento, diversos exames serão realizados. Entre eles, um exame de carga viral do HIV e um de contagem de células CD4, que servirão de base para monitorar o tratamento. Ao final, marcaram uma consulta para os próximos 15 dias, já com os resultados em mãos. O jovem foi informado pela médica de que passará por uma avaliação clínica para determinar o local de seu acompanhamento, se nessa unidade de saúde ou no SAI. Essa estratificação de risco é importante para que o jovem tenha o acompanhamento de acordo com as suas condições clínicas. A unidade de saúde é a porta de entrada para o sistema. Porém, outros serviços poderão ser envolvidos no cuidado a esse jovem, de acordo com as suas necessidades. Já mais tranquilo que na primeira consulta, quando recebeu o diagnóstico, o jovem obteve mais esclarecimentos a respeito do tratamento da infecção pelo HIV e sobre a AIDS, sob o ponto de vista médico. Nesse momento, foi enfatizado a importância da adesão ao uso diário do medicamento e a rotina de exames que passaram a fazer parte do acompanhamento. Entre eles, o controle da carga viral. Ao se despedirem, o jovem foi orientado sobre os direitos assegurados às pessoas vivendo com HIV. Dentre eles, o sigilo do seu diagnóstico e o direito a não ser discriminado. Muitas PVH e HIV sofrem preconceitos e rejeições nos meios em que vivem, tanto de familiares quanto de grupos sociais e até de profissionais de saúde. Atitudes preconceituosas provocam relações sem vínculos de confiança, diferente do que aconteceu no caso desse jovem. Observamos como o acolhimento foi feito de maneira exemplar, desde a sua chegada ao serviço, na atitude da recepcionista, passando pelo técnico de enfermagem, a enfermeira e a médica, que ouviram com atenção e responderam aos seus questionamentos. O seu retorno foi influenciado também por essa conduta acolhedora, pois ele compreendeu que encontrará naquela UBS uma equipe preparada para ajudá-lo a enfrentar os desafios, vencer as suas incertezas e encaminhá-lo a outros serviços sempre que necessário.